O povo Framing é o Lissan Al-Gaib, uma divindade, um messias. Para as Bene Gesserit, ele é o Kizak Hadarach, o resultado de mais de 90 gerações de manipulação e seleção genética. Mas o fato é que Paul Atreides é muito mais do que apenas esses títulos. E aqui nesse vídeo, a gente vai entrar mais a fundo na sua história. A gente vai entender os detalhes dos pontos-chave da sua história que fizeram ele chegar no trono do Império. E a gente vai comentar e explicar os poderes do Paul também, que, na verdade, não são poderes. É tudo ciência. Vamos dar um vislumbre do que pode acontecer com ele na parte 3 de Duna e vamos falar também do filho do Phaedra Arta. Será que ele será o próximo Kizak Hadarach? Fala, galera. Eu sou Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de Duna parte 2. Eu já postei aqui no canal um vídeo bem completo, inclusive, explicando o filme, explicando o final. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas eu achei interessante trazer esse outro vídeo, que era para dar um foco mais a fundo no Paul Atreides e no que, de fato, significa ele ser o Kizak Hadarach. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo de séries e filmes, eu peço para você se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificação para ser avisado quando eu postar um vídeo novo. E eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram, porque lá eu trago um conteúdo diferente que eu trago para cá. Lá eu aviso quando eu estou postando um vídeo novo. E lá eu também dou sempre dicas do que assistir de séries e filmes. Então me segue por lá também. Para entender bem quem é o Paul Atreides, a gente precisa dar uma rápida pincelada na história dos seus pais. A Casa Atreides é uma casa muito antiga, é uma casa muito rica, e é uma das grandes casas que constituem o Império. O jovem Duque Leto, quando ele tinha apenas 23 anos, ele teve que assumir uma responsabilidade muito alta, porque o seu pai foi assassinado, e bem jovem ele precisou tomar as rédeas do planeta Caladã. A enciclopédia de Duna descreve a personalidade do Duque Leto como uma personalidade magnética, porque todo mundo que tinha contato com o cara amava com o cara. E como a gente bem viu no filme, na parte 1 e na parte 2, a Casa Atreides e a Casa Harkonnen tem essa rixa aí que já dura mais de mil anos. E quando o jovem Leto tinha acabado de assumir o trono, pouco tempo depois, ele liderou uma invasão ao planeta Gage Prime, que é o planeta da Casa Harkonnen. Por quê? Porque uma das casas aliadas, a Casa Atreides, é a Casa Chipner, e a família Harkonnen atacou essa casa. Então, como retaliação, o jovem Leto, para ajudar essa casa, que era uma casa aliada dele, liderou uma invasão no planeta dos Harkonnen. Tropas Atreides, com a ajuda de tropas de algumas outras casas aliadas, invadiram Gage Prime mesmo. Eles tomaram o mercado escravagista da família Harkonnen. Mais de 20 mil escravos foram libertos nesse dia, e eles causaram danos irreparáveis à frota escravagista da família Harkonnen. Os escravos libertos foram levados para Caladã, e isso o duque só tinha 25 anos. Isso foi apenas dois anos depois dele assumir o trono do planeta. Então, assim, o tempo foi passando, o duque Leto foi ficando cada vez mais popular. Ele foi ficando cada vez mais amado entre as grandes casas. A honra dele era uma coisa incontestável, com o próprio imperador admitindo que se todos os líderes das grandes casas fossem como o duque Leto Atreides, o império seria um paraíso. Pensem no duque Leto como o Ned Stark da vida, sabe? Uma pessoa de honra incontestável. Mas, pelo que a gente viu, foi a própria popularidade do duque Leto a causa da sua morte, porque o imperador passou a sentir inveja e ciúme dele. O duque Leto sempre se recusou a se casar por motivos políticos. Vocês sabem bem que a Lady Jéssica ela não é a esposa dele, né? Ela é apenas a concubina. Ele nunca casou com ela, porque, assim, casar com uma pessoa que não tem berço não é bom politicamente. Mesmo o duque Leto sendo apaixonado por ela e ela também sendo muito apaixonada por ele, o duque Leto nunca casou com a Lady Jéssica, mas ele também se recusou a se casar por política. Entretanto, ele estava aberto, né? Ele era sempre um possível pretendente. E se mantendo aberto, ele poderia, futuramente, caso fosse necessário, fechar uma aliança com alguma outra grande casa através do casamento. Caso houvesse uma necessidade, sabe? Só que, pelo que a gente viu, isso não aconteceu. E o Poe tentou fazer essa mesma coisa com a princesa Irulan e a Shani. O Poe é apaixonado pela Shani e queria que a Shani fosse a concubina dele. Mas o Poe queria casar com a princesa Irulan porque, né? A princesa Irulan é muito melhor pra ele politicamente. Ele precisa ter uma reivindicação forte ao trono. E ela é a pessoa que faria a proposta dele ficar mais forte. Só que, como vimos, a Shani não ficou nada satisfeita com isso. Do outro lado, temos a Lady Jéssica, que foi criada pra ser uma égua reprodutora nos planos das Bene Gesserit. A Lady Jéssica não foi criada pra ser uma humana. Ela não foi criada pra perseguir seus sonhos. Ela não foi criada pra, sabe, ter vontades, desejos, nada disso. Ela só foi criada pra ser uma peça nesse amplo processo de seleção de genes que as Bene Gesserit fizeram. Ela é resultado de uma noite de sexo do Barão Harkonnen com uma Bene Gesserit. E aí, essa Bene Gesserit, grávida dela, foi até o planeta das Bene Gesserit, e ela foi criada lá. Foi criada para fazer parte do plano e para colocar o plano das Bene Gesserit pra frente. A gente viu nesse filme também, né, que o Fade Rauta, apenas após uma noite de sexo com aquela Bene Gesserit, a engravidou. E agora, aquela Bene Gesserit tem ali, né, no ventre dela, o gene dele, né, o gene da família Harkonnen, que, pras Bene Gesserit, é um gene muito valioso. Assim como o gene da família Trades também é valioso. Mas por que que essas Bene Gesserit engravidam tão fácil assim? Então, isso é um assunto pro outro vídeo, um vídeo só falando das Bene Gesserit. Mas é isso, sabe? A Lady Jéssica, ela deveria ter uma filha do Duque Leto Atreides. E essa filha da Lady Jéssica, ela se casaria com o Fade Rauta, né, o sobrinho do Barão Harkonnen, trazendo assim a paz entre essas duas grandes casas que estão aí com essa rixa há milênios. Elas seriam, né, unidas via casamento e da união do Fade Rauta com a filha da Lady Jéssica sairia o tão esperado Kizak Hadarac, né, que foi aí resultado de mais de 90 gerações de seleção e manipulação genética. Mas a gente viu que tudo isso deu errado porque a Lady Jéssica desobedeceu as ordens que ela recebeu, ela escolheu ter um filho homem do Barão, e aí que a história do Paul Atreides começa. E o Kizak Hadarac, né, é esse grande líder que as Bene Gesserit esperam que as lidere para o futuro. E, né, como eu falei, né, a filha da Lady Jéssica, ela deveria ser a mãe do Kizak Hadarac e não o Kizak Hadarac. Então, como o Paul chegou uma geração antes, todo mundo já estava de olho nele de muito perto mesmo. A Lady Jéssica acreditava que o Paul poderia ser o Kizak Hadarac, poderia ser a pessoa que eles estavam procurando. E os sonhos proféticos que o Paul tinha só reforçava essa ideia na cabeça dela. Inclusive, quando a Lady Jéssica acordou o Paul no meio da madrugada para passar pelo teste do Gonjabar, ela diz que a Reverenda Madre estava querendo saber dos sonhos que o Paul estava tendo. E por nascer, em uma família rica, o Paul recebeu a melhor educação e o melhor treinamento. Com o Duncan Idaho e com o Garnet Harlock, ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a se defender, ele aprendeu as técnicas mais sofisticadas de batalha e se tornou um guerreiro. Mas já passamos a metade do vídeo, então gostaria muito de pedir para você deixar o seu like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente esquece, então para garantir, deixa o like, por favor. Mas o Paul também foi criado para ser o Mentat, digamos. E eu posso fazer um outro vídeo aqui no canal explicando mais sobre os Mentats, e quem são eles, como que eles treinam e tudo mais, mas nesse universo de Duna, os Mentats são seres humanos muito inteligentes que foram criados, que eles existem para substituir os computadores, os supercomputadores que emulavam o pensamento humano. O Mentat calcula probabilidades, distância, temperatura, enfim, qualquer coisa em instantes quando eles entram naquele Mentat transe. E todas as grandes casas possuem o Mentat ali para ajudar, para dar conselho e para ser de fato o suporte nas contas, na matemática, nas previsões e nas probabilidades que as grandes casas precisam. Vimos o Mentat da família Atreides no primeiro filme e vimos também o Mentat da família Harkonnen, que inclusive morreu quando o Duque Leto soltou aquele veneno lá naquela sala. O Duque Leto acreditava que o Paul, tendo habilidades Mentat, quando o Paul fosse herdar o trono de Caladan, ele seria um duque muito melhor do que o próprio Duque Leto Atreides foi. Então o Paul foi treinado para ser Mentat. O Paul sabe calcular probabilidades. O Paul era habituado em extrapolar comportamentos para prever a ação de uma pessoa a momentos antes dessa ação ser executada. Ele conseguia interpretar sinais de vergonha, decepção, confiança para saber se uma pessoa estava mentindo ou não. O Paul conseguia descobrir se a ação de uma pessoa, o motivo da pessoa ter tomado aquela ação era realmente aquilo que a pessoa disse ou se tinha algum motivo oculto. Enfim, o Paul estava sendo treinado para ser o Mentat. Ao mesmo tempo, ele estava sendo treinado também no estilo das Bene Gesserit. A Lady Jessica instruiu o Paul muito bem. Ele tem toda a inteligência das Bene Gesserit. Ele também sabe o estilo de luta dessa galera. O Paul também sabe manipular a química de dentro do seu corpo que inclusive foi o que fez ele sobreviver quando ele tomou aquele veneno a água da vida. E o Paul também sabe fazer a voz que é aquele comando num tom diferente de cordas vocais que faz a pessoa que ouve ter que executar o comando que lhe foi dado. O Paul foi criado para ser o Isaac Haderach mas muito provavelmente ele não teria sido se ele nunca tivesse saído de Caladã. Se ele não tivesse tido contato com a especiaria que de fato desbloqueou a sua percepção de mundo que de fato o tornou o Isaac Haderach. Sim, o Paul é o Isaac Haderach. Ele consegue prever o futuro. Ele consegue prever possíveis futuros. Mas essa habilidade que ele tem não é místico. Não é porque ele é filho de Deus. Não é porque ele é Deus. Não é porque ele é o Messias. Não é porque ele é um mutante que nasceu com esse poder. Não, é algo puramente calculado. Ele foi treinado para ser assim. O motivo das Bene Gesserit quererem produzir o Isaac Haderach que é o homem Bene Gesserit é porque elas quando elas desbloqueiam a memória genética elas conseguem se lembrar de todos os seus antepassados mas só do lado feminino. O lado masculino é oculto para elas. Então elas acreditavam que teoricamente um homem por possuir o cromossomo XY quando ele desbloqueasse a sua memória genética ele conseguiria se lembrar de todos os seus antepassados tanto masculinos quanto femininos e com base nisso ele conseguiria prever o futuro. As Bene Gesserit acreditam que memória perfeita significa previsibilidade perfeita. E a relação entre memória e previsão ela é muito clara, né? Uma mente com a memória perfeita com memória infinita de eventos e memória infinita de combinações de eventos pode levar todos esses eventos a uma análise minuciosa e extrapolar esses eventos para assim criar previsões. Aliás, esse é o conceito de aprendizado de máquina. O modelo de machine learning que agora é muito popular ele aprende com o comportamento dos dados que ele tem ele extrapola o comportamento desses dados para fazer previsões em cima de novos dados. O Paul tendo a memória perfeita de todos os seus antepassados e sendo criado também para ser o Mentat ele consegue em instante calcular todas as probabilidades e calcular todos os possíveis futuros que podem acontecer com base no que aconteceu e no que está acontecendo agora. o Kizak Hadrak seria a união de uma Bene Gesserit o Mentat e o navegador da guilda espacial tudo em uma pessoa só. Paul é essa pessoa ele tem a presciência ele consegue enxergar passado, presente e futuro mas de novo isso não é um dom divino ele não nasceu mutante é tudo puramente ciência isso é até que genial porque esse conceito de aprendizado de máquina ele agora é muito popular o machine learning enfim as empresas usam a gente está nessa era da tecnologia mas o livro Duna ele foi escrito em 1965 então assim o autor de Duna ele é muito brabo também o povo Fremen o Paul é o Lissan Al-Gaib um estrangeiro que foi prometido a eles um messias que viria de fora para Arrakes e que os levaria até o paraíso o povo Fremen acredita fielmente que Paul é uma divindade os Fremen não sabem dos 10 mil anos de seleção e manipulação genética que resultaram no nascimento do Paul eles não sabem também que a capacidade do Paul de prever o futuro nada mais é do que matemática eles também não sabem que a história do Lissan Al-Gaib foi implantada no povo deles pelas Bene Gesseris para eles conseguirem acreditar nisso fielmente então sim eles acreditam que o Paul é uma divindade é um messias então o Paul não é o Lissan Al-Gaib não claro que não quer dizer ele é o povo Fremen ele é ele é o estrangeiro que veio de fora e está tirando o povo Fremen de Arrakes está levando eles para planetas com água mas o Paul ele não é o messias não tem nada de divino em cima do Paul coisa que os Fremen acreditam que tem mas como eu falei o Isaac Haderach seria produto da filha da Lady Jessica com o filho do Faye Girard como o Paul chegou uma geração antes e virou o Isaac Haderach será que o filho do Faye Girard que a Bene Gesserit está carregando também pode virar? a gente sabe que as Bene Gesserit querem o Isaac Haderach que elas podem controlar e o Paul ele está longe de ser domado por qualquer pessoa e um pequeno spoiler dos próximos acontecimentos que vai acontecer na parte 3 então se você não quer spoiler da parte 3 saia do vídeo agora é que no próximo filme o Paul ele sofre um atentado e esse atentado deixa o Paul cego só que o Paul ele é tão brabo e a presciência do Paul essa habilidade dele de visão é tão boa e a memória dele é tão perfeita que ele utiliza do seu poder para enxergar o Paul não precisa dos seus olhos para ver então ele lembra onde estão as coisas ele sabe quem são as pessoas e ele consegue prever o futuro para saber o que a pessoa vai fazer em seguida e assim ele consegue se localizar no mundo então o Paul sabe se essa porta está aberta se a porta está fechada se a luz está acesa se a luz está apagada com base nas suas visões ele usa a presciência para ver o cara é brabo e sobre o filho do Fade Raul que está lá com a Bene Gesserit não não sinto informar o Paul é sim o Isaac Hadarack mas o próximo Isaac Hadarack após o Paul será o próprio filho dele mas isso também é assunto para um outro vídeo vou ficando por aqui nesse vídeo espero que vocês tenham gostado coloque aqui nos comentários quais conteúdos de Duna vocês gostariam que eu fizesse gosto muito desse universo gosto muito de falar sobre ele deixa o like por favor porque o like me ajuda pra caramba clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores é isso tchau e até o próximo vídeo